Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é fácil e rápido fazer ovo cozido na airfryer. Então, continuem aqui comigo e bora lá pro vídeo! Eu tenho, então, 4 ovos. Cada um deles eu vou deixar um tempo diferente. Então, o primeiro eu vou deixar 6, o segundo eu vou deixar 9, o terceiro eu vou deixar 12 e o quarto eu vou deixar 15. Isso porque cada um vai ficar num ponto, tá? E como eu sei que cada um prefere de um jeito, eu resolvi fazer assim pra vocês verem qual é o tempo que vocês mais gostam. Aqui, então, eu vou deixar 160 graus, porque o ovo cozinha bem rapidinho, né? Então, se tiver muito mais em cima disso, vai dar errado. E aqui eu vou colocar 15 minutos. Então, eu já tirei, ó, cada um no seu respectivo momento, tá? Com 7 minutos, 9 minutos, 12 minutos e 15 minutos. Agora eu vou descascar todos eles e mostro pra vocês como eles ficam por dentro. Olha só, gente! O meu favorito é esse. Eu adoro ele assim, com a gema mais molinha. Eu acho muito mais gostoso do que assim, tá? Não gosto assim porque parece que esfarela na boca a gema, né? Esse é o meu preferido, então, de 7 minutinhos, ó. Aqui com 9. Olha que ele ainda fica, né? Um pouquinho, quase nada, né? Mais amarelinho assim, como de 7. Aqui ele já tá bem cozidinho e esse daqui, então, nem se fale, né? Ó, tá vendo só? Super rápido, super prático. Agora não vai mais acontecer de vocês esquecerem ali na panela, né? Dentro do fogão e passar do ponto. Assim é bem certinho, dá super certo. Vocês vão ter o ovo pronto no ponto que vocês gostam, no ponto que vocês querem. Sem precisar ficar do lado do fogão, esperando. Comente aqui embaixo, eu quero saber qual é o ponto favorito de vocês. Se não é inscrito, já aproveita e se inscreve também. Então, eu vou temperar aqui, ó, meu ovinho com um pouquinho de sal. Esse daqui tá o primeiro, ficou pronto, como eu disse. É o que eu mais gosto. Ele ainda tá com a gema molinha, olha só. Pra mim, assim, ó, é o ideal. Maravilhoso. A gente não precisa ficar lá plantado do lado do fogão esperando, né? Pra não passar do ponto. Super rápido, vale muito a pena fazer. Dá pra vocês fazerem vários de uma vez, né? Não precisa fazer só quatro, porque na panela cabe bem mais. Então, super recomendo. Façam, me contem aqui embaixo o que acharam. Se gostaram, deixem no joinha. Não se esqueçam, se inscrevam se ainda não. Se inscrevam se e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri